Continuando, então na casa 6, suponha que você tenha o regente da casa 6 muito bem disposto no teu mapa e a casa 6 não esteja sofrendo nenhum tipo de influência no mapa natal muito grave, não tem nenhum yoga ali tesourando ela, etc. Essa pessoa pode ter como uma estratégia do tipo assim, eu poupo e gasto o que eu poupei. Se todo ano eu estou levando a minha família para viajar para a Disney, não tem problema, mas ela ganhou X, ela poupou Y e aquilo dali faz parte do orçamento dela. Atenção a palavra importante na casa 6 é extravagância, ok? Então uma pessoa que tem uma casa 6 assim muito forte, ela vai poder ter profissões aonde o salário é muito fixo, é muito estável e a pessoa vai saber o quanto que ela ganha no contra-cheque, ela vai saber quanto que ela vai ter de FGTS, ok? Ela vai poder chegar num banco, num gerente, o gerente vai falar, vamos fazer um plano de planejamento para a sua aposentadoria e vai dar certo. Porque a casa 6 da pessoa, ela é funcionário do BNDES, não é nem do correio que pode ser que seja privatizado, vai ser difícil privatizar o BNDES, pode privatizar a Petrobras, pode privatizar um monte de coisa, mas cara, o BNDES vai ficar difícil de privatizar, no sentido de que, sabe, você olha e fala, a pessoa é funcionário público do município, etc. e tal. Pode ser que o município entre em Florença? Pode, mas cara, se o município entrar em Florença, muita coisa está ruim antes disso, ok? Então, muitas vezes, em termos de profissão, a gente olhar direto para a casa 10 é um problema, porque às vezes aquela pessoa não tem uma casa 10 palpável para fazer essa festinha. A casa 10, gente, é a casa de rei, casa de presidente de empresa, casa de empresário bem sucedido, ok? Então, nem todo mundo é rei, nem todo mundo é presidente, nem todo mundo é empresário sucedido. Dá uns 10% da população, no sentido de que, assim, não dá para você ter muito cacique para pouco índio. Então, a casa 10, algumas pessoas vão nascer com, digamos assim, um desenho cármico que vai favorecer isso. Outras pessoas vão ralar a vida inteira para ser presidente da empresa, e quando ele achou que ia ser presidente, finalmente, tipo, aparece um garoto lá e, tipo, vira o presidente. Entendeu? Porque aquela pessoa, ela não tem DNA cármico para facilmente alcançar aquilo. Não estou dizendo que é a pessoa impossível, etc e tal. Mas quando a gente está vendo o mapa da pessoa, ela fala assim, eu quero ser a cantora mais famosa do que a Madonna, ok? Aí você olha o mapa da pessoa, a casa 10 é um terror. Você fala, olha, serve numa próxima vida? Aí ela fala assim, serve? Então vamos começar a preparar teu mapa para a próxima vida, ok? Porque nessa vida a chance disso acontecer é baixa. Então nem sempre a gente pode entregar, digamos assim, a resposta que a pessoa quer. Agora, por exemplo, suponha que a pessoa é uma cantora, ok? Porque esse tipo de coisa vai acontecer muito no mundo artístico. Ela pergunta assim, eu estou para lançar um disco que eu estou há 20 anos produzindo, eu estou para lançar uma exposição que eu estou preparando há 10 anos. Aí você vê o, sei lá, o Guru, Júpiter transitando a casa 10 da pessoa no próximo ano. Você vê esse Guru sendo regente de uma casa 9, de uma casa 10, ou de uma casa 5 da pessoa, ok? Aí você fala, olha, nesse próximo ano tem chance de você ter um sucesso maior do que o que seria o esperado? Não estou dizendo que a pessoa vai ser tipo o número 1 em Bilbo, porque vai ter um trânsito favorável acontecendo ali e naquele ano aquele resultado pode frutificar daquela forma, ok? Não quer dizer que a casa 10 das pessoas nunca fiquem ativas. Mas, gente, para ter a casa 10 nativamente ativa, você tem que nascer com ela sim. Aí você pode, ah, mas eu posso fazer realocação de mapa, eu posso ir morar na Suécia, e na Suécia o meu marte que é exaltado vai ficar no topo da casa 10, ok? Tem, digamos assim, essas roubadinhas também. Mas se você vai continuar vivendo na Suécia e você não vai ser deportado ou você não vai morrer de frio, depende de outros processos kármicos também. A gente tem, digamos assim, maneiras de dar uma roubada no mapa da pessoa? Tem. Mas o divino, gente, ele é muito inteligente. Quando o Duryodhana chegou lá na hora da guerra do Mahabharata e perguntou para o Diyotya, qual é a hora que eu faço para ganhar essa guerra? Aí o Diyotya falou, começa nessa hora que não tem jeito de você perder. Aí ele falou, tudo beleza, então vamos nessa, a guerra é minha, a vitória é minha. Aí o Krishna olha para aquilo e fala, bobinho. Aí ele pega uma estrela, puft, destrói a estrela, e aí, vai ganhar agora ou não? Sabe, então assim, não dá para a gente querer, digamos assim, ser maior do que Deus ou do processo kármico em absoluto. O estudo do Diyotya dá a gente ferramentas para falar, pô, agora nesse momento, você está no teu Sadesat e você vai estar com o teu Shani cruzando a tua casa 6. Aí você fala, mano, faz isso não, sabe, tipo, você já esperou 20 anos, espera mais 5, você não vai morrer até lá. Dá para a gente, digamos assim, fazer alguns ajustes de rota, mas não é um negócio assim do tipo, o mar está flat e você está querendo uma onda perfeita de um suel no Havaí, entende? Tem limites que a gente consegue fazer uma fábrica de onda lá em Sevilha ou o que seja, e fazer um parquinho aquático de onda. Mas, gente, aquilo dali nunca vai ser um Nazaré de uma onda de sei lá quantos absurdos de metro. Então, tem limites. Mas isso ajuda a gente, às vezes, a orientar a pessoa no sentido dela entender que o mapa dela é bom para uma coisa. E, lamento, às vezes não é bom porque ela estava, digamos assim, querendo que fosse naquele instante. Então, a casa 6, muitas vezes, vai ser a profissão real da pessoa, e não a 10. Ah, mas não, mas tem, isso não está escrito em nenhum livro, etc, e tal. Mas o nome da casa 10 é cara uma bava, gente. Não é casa do dinheiro, ok? Não é casa da profissão. Tem uma outra coisa, que a gente não está entrando aqui agora, mas só para citar, para a gente fechar. Tem um outro teco que é chamado de Amatya Karaka. Amatya Karaka é meio que definido como graha com o segundo maior grau de longitude no teu mapa. Então, não importa qual a hora acha que está. Um graha está a 28, e abaixo do 28 tem um a 26, ou 15, não importa. Se for o segundo grau mais alto, esse treco vai ser o seu Amatya Karaka. E, bom, a meu ver, se essa pessoa faz algum tipo de prática espiritual, usar o Amatya Karaka para ver a profissão dele, também é um negócio válido. Mas aí já é um tema de fora, de fora da caixinha. Ok, vamos às perguntas. Namastê. 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 A CIDADE NO BRASIL